Pé, moço! Força! Você não conseguiu nem estaria perto aí, ó. Pera, não, tchau. Pera, não, tchau. Pera, não, tchau. Uuuuh, palassa o braço. Pô, vai com pedra. Pera, não, pera. É, 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 é. Vai com pedra. Olha aí, agora é nosso. Vai com pedra. Vai, mano. 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 Não consegue acertar o passe. Ai. Vai. Ai. Ai. Foi, cara. Ótima. Quem veio, meu. Foi, cara. Foi, cara. Vamos, cara. Foi, cara. Po, foi, cara. Foi, cara. Foi, cara. Não am74. Eita, não tem mais, calma, não tem mais boleto. Calma, calma, calma. Ai, o outro tá bom. Marca aí, vocês acolhem a piada. Eu sou teu! Eu! 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 Sai! 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 Na esquerda, não! Acabou! De novo! Acabou! Vai falar e depois também. Próximo! Vai lá, não vou não. Próximo! Vem no gol aqui, ó. Vezinho, um pouco. Vamos lá ali. Não vi, não. Vamos lá. Essa bola passou por dentro. Essa bola passou por dentro. Essa bola passou por dentro. Sai, minha. Vai lá. Vai lá.